Eu gostaria de maiores explicações sobre deveres dos condôminos, principalmente em relação à segurança, sobre condôminos que atiram bitucas, cigarro das janelas, outros objetos. Alessandro, excelente pergunta. O condomínio, eu posso falar que existem leis internas e leis externas. Nós temos uma lei, a lei condominal, que trata do assunto e regulamenta essa questão, mas aparece também o Código Civil. Já na situação de objetos jogados fora da janela, existe aí a proteção e aí existe o fundamento também do Código Civil. Aparece nessa situação o direito de vizinhança, que é a saúde, segurança e sossego. Nesse caso, toda vez que alguém joga um objeto pela janela, fica sujeito à sanção e à responsabilidade civil de qualquer dano. E se ocorrer algum dano por parte criminal, também será responsabilizado. E aí Obrigado.